Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês um vídeo sobre alguns carros que possuem motor V6. Se você gostar, deixe o seu like e se inscreva. Nissan 350Z, ela foi fabricado pela Nissan entre 2001 a 2009 e entre 2003 a 2007 utilizou o motor V6 VQ35 de 3.5L de 286 cv e entre 2008 e 2009, utilizou o VQ35 Hora V6 de 312 cv. Ela teve a versão Nismo que vem com o motor mais potente e mais alguns detalhes no exterior e interior do veículo. Audi Q7, ela começou a sua fabricação em 2006 e ela é projetada para mais o uso on-road do que off-road. As versões 2021 possui o motor V6 de 340 cv e 51 kgfm. O seu preço zero quilômetro é em média de 550 mil reais. Nissan 370Z, ela começou a sua produção em 2009 e foi até 2020. Ela foi o sucessor do 350Z e foi o último carro de produção com motor V6 aspirado. Ela tem 328 cv e o zero, sem é de 5.3 segundos. O seu preço médio é de 230 mil reais. Hyundai Azera, ela também é chamada de grande ou XG no exterior, foi lançada em 1986 e ao longo da sua história, ela carregou motor de 4 cilindros ou motor V6. O seu motor V6 3.0 possui em média de 250 cv, o seu preço 2020 é aproximadamente 300 mil reais. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva.